De volta de frente com Débora Blando, que tem esse novo CD, que tem nove músicas, é isso? Todas inéditas, compostas por você no seu período de reclusão. Sim. Eu vou chegar à reclusão daqui a pouco, mas uma pergunta, como é que se compõe na reclusão? Você tinha essa liberdade ou vontade? Teve períodos que não, quando eu estava tomando muito remédio. Quando você toma muito remédio, você fica robótico, tira... Você estava tomando remédio, taja preta? Taja preta e vermelha, as duas coisas. Nesse período, eu não compus, assim, mas fora isso, eu nunca parei de compor, porque, na verdade, para mim, a minha intimidade maior é criando uma música, é a composição. É onde eu me sinto, onde eu consigo... É como se fosse um processo natural, terapêutico para mim, como se fosse alguém que... Um pintor que não consegue ficar sem pintar. Simplesmente pode não pintar os melhores quadros todos os dias, mas não consegue ficar sem pintar. Então, eu não consigo, às vezes, acordar e não ter uma ideia. Ela vem. É uma coisa totalmente visceral. De compor... A compositora. Aos 16 anos. Com 17, 18 anos, eu compus Inocência, que foi uma música que fez sucesso tanto no mercado internacional, no Brasil ficou 14 semanas o número 1 em todas as rádios, foi tema de novela. Sabe qual é a Inocência? Ai, a voz continua belíssima. Obrigada. Ô, Débora. Então, eu fiz ela já com 17 anos, super insegura de mostrar, com vergonha, mas não sabia que eu era já um hitmaker, né? Pessoas que conseguem captar o consciente em coletivo e fazer uma música que as pessoas saem cantando, né? No caso. Então, vamos lá. Ah, você volta de lá, daquele período... Sim. Sobreviveu, como você disse, mas aí, quando você voltou, você já percebeu que tinha coisa errada, é isso? Que você não estava legal. Quando? Quando você volta dos Estados Unidos. Eu perguntei para você quando é que você percebeu... Ah, quando eu voltei e fiz o videoclipe... Não, na verdade, eu estava legal. O problema foi que eu... Terminou o videoclipe, foram 80 mil pessoas, a polícia não estava preparada, era em boa viagem. As pessoas invadiram o palco. Boa viagem em Recife. Recife. E as pessoas invadiram o palco. Eu desmaiei, porque estava muito calor. Eu fiz o videoclipe abaixo de 40 graus, sendo que a noite anterior eu tinha vindo de Nova York, 15, negativo. E a gente fez um show, meio-dia. Eu já estava com a pressão baixa, já estava passando mal. As pessoas invadiram, eu não aguentei, desmaiei. Fui salva pelo bailarino, que me levou, através de um corredor de policiais, até o ônibus. E eu acordei nesse meio do corredor de policiais, com as pessoas puxando o meu cabelo, puxando a meia, levando a bota, levando o anel. No meio, eu acordei num terror, onde as pessoas gritavam com cara de assustado, com a mão em tudo quanto é lugar. Aí eu entrei no ônibus e eu não reconheci mais ninguém. A minha visão ficou blurry, ficou embaçada. E a minha mãe, filha, filha, eu não sabia que era minha mãe, eu virei um bicho acuado. Ainda eu lembro que a gente fica mal, mas eu estava completamente inconsciente já. E eu dei um chute, a minha mãe voou do outro lado do ônibus, as pessoas queriam vir para me ajudar, e tiveram que me levar para o hospital. Porque eu não conseguia sair de um canto, de um cantinho, sabe? Eu me senti um bichinho acuado mesmo. Ali eu comecei a procurar ajuda psiquiátrica, onde eu encontrei. Porque você foi diagnosticada com síndrome do pânico. Pânico, pânico. Claro, quem não teria. Exatamente. Mas o que é o pânico? Então, assim, hoje em dia, pânico é uma coisa... Ah, pânico. A pânico acontece, é uma coisa do cérebro, do nada. Não existe nada do nada. Hoje eu sei disso. Mas eu, muito jovem, né? A gente despreparado, a gente acredita nos psiquiatras. E eu acreditei naquele remédio, que aquilo ia me salvar. E aí que começou o problema. Tira o remédio, volta com o remédio. Mas eu consegui lidar durante muitos anos com isso, né? Você seguiu trabalhando, conseguiu. Consegui. Você era funcional. Era funcional, mas não era feliz. E, eventualmente, aquilo pega, né? Se você não trata, se você começa a mudar a química do teu sistema nervoso central, do teu cérebro, você não vê o que está realmente acontecendo de verdade por trás. Qual é a causa daquela angústia? A causa do pânico? Pânico é medo. O medo do quê? Então, até o momento que eu realmente vi que não adiantava eu botar mais droga para dentro do meu organismo, porque estava tapando uma coisa que estava escondida, eu não consegui entender o que estava acontecendo, não consegui me livrar do pânico, porque sempre voltava. Ele ia e voltava. É uma coisa que eu tive que lidar com isso. Você foi fazer terapia? Então, a princípio, eu fui fazer terapia com psiquiatras, que para mim não dá certo. Eu acho que tem que ser, para mim, a única coisa que realmente funcionou comigo é terapia psicanalítica. Então, você foi fazer? Psicanálise. É, fui fazer. Psicanálise é lacaniana. Freudiana é lacaniana. Mas você tem que... É um casamento, né? Um namoro, um casamento. E até eu encontrar a pessoa que hoje é minha psicanalista, que para mim foi a pessoa que realmente me tirou. Eu faço com ela, vai fazer quatro anos seguidos. Quantas vezes por semana? Durante dois anos, eu fiz praticamente todo dia. Sete dias por semana, seis dias por semana. Durante dois anos, quando realmente eu tive que ver muita coisa que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Nessa época, você, para sair do robotismo provocado pela droga legal, você passou a usar a ilegal. Foi aí que pintou o alerta. Porque eu fui uma pessoa... Você começou a usar cocaína para combater aquilo, é isso? As pessoas com quem eu andava no meu meio, todo mundo usava... Ah, Débora careta, nem adianta. Débora careta, nem adianta. Tinha uma amiga minha que me chamava o Anjo Louro, sempre me salva. Vai lá, sopra, quando eu chego, não tem mais nada. Era sempre a pessoa careta no meio aonde eu vivia. E eu nunca gostei de nada que mexesse com o meu sistema, porque eu sempre fui uma pessoa muito intensa e muito sensível. Normalmente, quando você é uma pessoa sensível, o teu sistema também é sensível, o teu organismo é sensível. Então, assim, a minha mãe, quando eu era criança, me deu um calmante, deu, quando eu era super... Ela falou que eu estava muito agitada quando a minha irmã nasceu, deu um calmante, uma coisa fraca, na Itália ainda, e ela falou que eu fiquei o dia inteiro chorando e gritando. Ou seja, eu sempre tive efeito rebote, efeito contrário, efeito... Pessoa que não se dá bem com qualquer tipo de droga. Até um, como é que fala, um anti-inflamatório forte... Te perturba. Me perturba, eu fico agitada. Então, assim, eu nunca gostei de droga. Nunca usei porque eu sabia que me fazia mal, não fazia o efeito que fazia nas pessoas. A partir do momento onde eu comecei a tomar um remédio atrás do outro, onde os psiquiatras... Eu ia mudando de psiquiatra, e os psiquiatras cada vez mais... Ah, não, isso aqui é para depressão, isso aqui é para pânico. Aí, o que acontecia? Eu ficava com a memória curta. Ah, então, ritalina para memória. Então, não, agora isso aqui para o... Então, todos os efeitos colaterais que as drogas têm, eles vão colocando mais droga para diriblar os efeitos colaterais da primeira e da segunda. No final, eu estava tomando oito. E, assim, e aí, eventualmente, um certo dia, eu, aquele, sem sensação, sem compor, né? Comecei a sair, meus amigos e tal, beber. Então, nunca bebi, não bebo, hoje também não bebo. Não tem problema nenhum, porque eu nunca bebi, então, não me faz falta. E aí, começou a beber, e aquele remédio e um pouco de álcool, aí me ofereceram, e eu vi que cortava o efeito. Você melhorava, você saía da bobeira. Não, você sabia da bobeira, né? Então, que ou tem outras drogas lícitas, que também fazem exatamente o mesmo efeito, né? Então, para sair da bobeira, tanto que eles usam hoje em dia para isso, para, deve ser atenção, sair da bobeira, né? Então, o que aconteceu? Aí, eu comecei, na verdade, a cocaína foi só mais um, dentro do coquetel. Mais um componente. Aí, Gabi, foi o problema, porque para mim, ela alertou, peraí, eu nunca gostei, eu nunca usei, completamente contra essa coisa zen, e sempre que eu fui, natureba, sempre as pessoas, eu sempre busquei coisas naturais na minha vida, uma vida espiritual, desde sempre. De repente, eu estava vivendo o oposto, e até coisas que eu, assim, que eu nunca imaginei que isso acontecia comigo, sabe? Isso comigo, jamais. Eu nunca vou fazer isso. Isso não faz parte da minha vida, da minha realidade, da minha vontade. Ali, eu vi que o negócio pegou. Falei, epa, se eu comecei aqui, se está acontecendo isso, tem alguma coisa muito errada. Bom, então, a consciência foi sua. Foi você que foi procurar socorro. Ninguém te catou e falou, agora vamos resolver isso. Não, a consciência foi minha. Você não ficou dependente química? Hoje, por exemplo, o Casagrande soltou um livro dele agora, contando da dependência química dele, tão brutal, que ele não pode tomar um remedinho que dispara o vício todo outra vez. Você não tem dependência química? Eu não tenho dependência química. Eu tive dependência química, eu diria, de remédio, de remédio, não de ansiolítico, para dormir. Eu tinha dificuldade para dormir. Sempre tive dificuldade, desde criança foi assim. E aí, eu não dormia sem remédio. A única dependência mesmo que eu tive foi remédio para dormir. Hoje em dia, nem isso? Um Deus livre. Como é que você vai parar? Esse foi o mais difícil, porque a minha dependência era essa. Minha dependência era um remedinho para dormir. Depois que você é dependente de um remédio para dormir, como é que você dorme sem ele? Não dorme, eu fiquei duas semanas sem dormir. Quando eu larguei. Duas. Eu contei no relógio. Quase foi a loucura. Claro. Ainda bem que eu estava em um templo budista, com monges. Como é que você foi parar nesse templo? Foi na Inglaterra? Eu namoro com o budismo desde 1999. Foi na Inglaterra. Eu morava em Los Angeles, onde eu fui numa aula de uma monja inglesa. E eu procurava já um caminho espiritual, alguma coisa para acalmar a minha mente, para dormir. Sabia que se eu dependesse das condições externas da minha vida, que um dia você está lá em cima, outro dia estava lá embaixo, eu ia ficar escrava e nunca ia ser feliz. Escrava de euforia, escrava de... Depressão. Exatamente. Então, eu sabia que a condição tinha que ser dentro de mim. Eu já tinha esse feeling, que é uma lógica isso. Felicidade você não encontra externo, porque é um estado da mente. Então, isso é um estado da mente, você só pode encontrar na mente. Quando eu ouvi todo esse conceito, aquilo fez sentido para mim. Eu comecei nas aulas. Seis meses depois, eu fui no Festival Internacional, onde o nosso mestre, Guia Espiritual, que fundou a nova tradição Kadampa, ele é tibetano, ele foi... O mestre dele foi Trijã Nipoxê, que também foi mestre do Dalai Lama, enfim, foi o grande mestre Trijã Nipoxê. E ele é o discípulo do coração do Trijã Nipoxê. E ele trouxe todo aquele budismo antigo, lá de Buda Shakyamuni, para o Ocidente. Então, ele colocou tudo em inglês, e a gente traduz hoje em várias línguas, métodos práticos para o dia a dia, pessoas, business, você não precisa ir para o mosteiro. Enfim, ali eu vi uma praticidade, uma coisa que podia me ajudar, e comecei a estudar. Mas aí, aí voltei para o Brasil, enfim, no Brasil eu não tinha tempo de estudar. Eu comecei a flertar em 99, e passei um ano estudando lá, enquanto eu estava lá. Mas eu realmente voltei a estudar, e hoje faço o TTP, que é Teacher Training Program. Você vai formar professores, é isso? Eu assisto meditação. Inclusive, eu vou fazer uma palestra já. Você é craque em meditação? Você é craque? Você consegue? Eu consigo. Em qualquer lugar? Craque são os meus professores, meu mestre aqui é craque, eu sou um aprendiz. Mas você consegue meditar? Consigo, eu medito duas horas diárias, todo dia. Pela manhã, quando acordo? Pela manhã, quando acordo, e à noite também. Eu vou um pouquinho mais cedo para a cama, com um horáriozinho. Tem que ter, tem que ter rotina. Sem rotina, você não vai a lugar nenhum, né? Para praticar qualquer coisa. Cantar, a mesma coisa. Tem que ir lá no estúdio, tem que compor, tem que ter um tempo. Então, eu faço a mesma coisa na minha vida espiritual, na meditação. Você ficou indo e se hospedando lá? Sim. Eu cheguei a morar no Templo Budista, uma época. Isso há dois anos atrás. E foi lá que você compôs? Foi lá que eu compus algumas músicas também. Eu posso fazer uma pergunta? Você teve algum tipo de casamento com alguém do meio? Casou com alguém? Nesse tempo todo? É. E a vida amorosa a gente fica, né, Gabi? É, exatamente. Monja, não. Não, não penso em ser monja. Já, morei junto, né? E hoje em dia? Hoje em dia, estou solteira faz tempo já. É. Bom, vamos falar disso e muito mais. Vamos falar dos shows, vamos falar da palestra. Termina aqui mais um bloco de frente com Débora Blando. De volta, alive, viva e forte e brilhante. Voltamos em seguida. Até já. De frente com o Gabi T MR. T! T! T!